Como andam os prazos de entrega no dropshipping em 2024? Prazo de entrega é um assunto bem espinhudo, é inclusive um assunto que impede muitas pessoas de trabalharem nesse nosso mercado, porque tem muita gente que não tem informação e tem medo. Ah, meu Deus, as entregas demoram demais para serem feitas. Os clientes recebem o produto depois de muito tempo, isso gera muita reclamação. Claro, a gente vende para os nossos clientes e nós queremos fazer um bom trabalho. A gente quer enviar o mais rápido possível, só que nós dependemos de uma série de empresas para fazer essa entrega. A principal empresa que nós dependemos é o AliExpress, né? Pra quem não sabe, o que é o dropshipping? O dropshipping nada mais é do que um modelo logístico no qual nós vendemos produtos sem precisar comprar estoque desses produtos. E como é que nós trabalhamos assim? Não é que a gente vende coisas que nós não temos, não é que nós não vendemos produtos que nós não temos. A gente vende produtos diretamente do estoque dos nossos fornecedores. Então nós não compramos estoque porque nós trabalhamos diretamente com o estoque dos nossos fornecedores. Então quando você escutar, na próxima vez por aí, dropshipping, dropshipping é isso, é um modelo logístico no qual nós vendemos produtos diretamente do estoque dos nossos fornecedores. Agora, como nós vendemos esses produtos, nós precisamos entregar esses produtos para as pessoas que compraram, não é verdade? Então aqui, nessa aula especial, eu quero conversar com você um pouco mais sobre esses prazos de entrega. Tirar de você alguns medos que de repente o mercado te impôs, ou alguma outra pessoa desavisada te impôs. Porque você pode estar deixando passar uma excelente oportunidade de fazer dinheiro aqui na internet. E pra exemplificar tudo isso, eu vou inclusive mostrar a loja de um dos nossos mentorados. Olha só, a loja dele, ela já está chegando em R$50 mil em vendas. São os primeiros R$50 mil em vendas desse nosso mentorado aqui. A gente começou, estamos chegando em março, o primeiro mês da loja dele, mais de R$9.500 em vendas. O segundo mês dobrou, foi pra R$19 mil. E agora com apenas R$19 mil, estou gravando essa aula aqui no dia 19 de março de 2024, a gente já passou de R$20 mil, superando o resultado do mês anterior. Nesse mês de março, ele já está vendendo uma média de mais de R$1.000 por dia. Já pensou se você tivesse uma loja online produzindo pra você mais de R$1.000 por dia em vendas? Esse aqui são os primeiros R$50 mil em vendas desse meu mentorado. E esse meu mentorado é uma pessoa igual a você. Uma pessoa que tem as suas dúvidas, que tem os seus medos, as suas inseguranças. Então por aqui eu tento trabalhar tudo isso com os nossos mentorados, com os nossos alunos e com você. Olha, a gente querer prosperar na vida é algo que nós temos que, não só querer, mas temos que buscar também, né? Buscar a prosperidade. E pra gente buscar a prosperidade, a gente tem que se colocar em situações de risco. A gente tem que empreender. A gente, em 2024, a gente está num mundo moderno, onde existe uma coisa chamada composição de renda. Sabe o que é a composição de renda? É você ter múltiplas fontes de renda. É você ter a sua renda do seu salário, do seu trabalho habitual. E você compor essa renda do seu salário, do seu trabalho habitual, você compor essa renda com outras fontes de renda. Quais uma loja online pode ser pra você essa fonte de renda? Pra esse mentorado, nós montamos essa fonte de renda. Ele tem a profissão dele, a carreira dele, agora ele tem uma loja online que está vendendo em média mais de mil reais por dia. E tudo tem o início. Olha só, primeiro mês, mais de 9.500 reais em vendas. Vendeu porque nós recomendamos o que vender pra ele. Fevereiro, já dobramos. Agora em março, vamos ver se a gente fecha ele na casa dos 30, 40 mil reais. A gente está dobrando essa loja mês a mês. 9.000 já foi pra quase 20. Quase 20 foi já pra quase... já passou de 20. Vamos ver se a gente chega em 30, 40. Olha o potencial que existe aqui. Agora, se você tem medo, porque, meu Deus, o prazo de entrega demora muito pra entregar esses pedidos aqui, as coisas mudaram. E eu vou te provar aqui, ao vivo, nessa loja aqui, mostrando pra você as entregas mais recentes que aconteceram. E aqui eu te mostro na tela, tá? Claro, eu vou ocultar aqui os dados sensíveis dos nossos clientes, pra não cair na rede social e não dar um problema pra eles, né? Mas eu vou te mostrar, basicamente, o processo de vendas. Quanto tempo está levando pra fazer as vendas. Então, olha só, aqui no painel da venda, da nossa loja, a gente vai acessar aqui, olha só, pedidos. E olha só, aqui eu vou filtrar pelo seguinte, tá vendo aqui, ó, entregue. Então, eu vou filtrar por pedidos entregues. Agora, olha só isso daqui. Vou pegar esse primeiro aqui, tá? E vou clicar aqui em rastreamento. Obviamente, estou ocultando aqui os dados do cliente, pra segurança dele. Vou clicar aqui em rastreamento, tá? Presta atenção nisso daqui. Deixa eu mudar aqui a minha câmera, pra você conseguir assistir, que está aqui, ó. Então, olha só, acompanha comigo. Saiu aqui, dia 8 do 3, o produto foi postado. Vou dar um zoom aqui, ó. Dia 8 do 3, o produto foi postado, certo? Foi entregue para o cliente lá em Pedro Leopoldo. Nossa, Pedro Leopoldo. Onde fica aí? Minas Gerais. Nunca ouvi falar, hein? Bom, foi entregue em Pedro Leopoldo no dia 18 do 3. Presta atenção. Dia 8 foi postado o produto, pelo nosso fornecedor. Dia 18. Portanto, 10 dias depois, o objeto foi entregue lá em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Onde fica Pedro Leopoldo? Agora eu fiquei curioso. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Vamos ver aqui imagens. Vamos ver essa cidadezinha aqui, como é que ela é, né? Ah, uma cidadezinha, pelas imagens, né? Bem interiorana. Então, por que eu estou te mostrando? Porque se levou 10 dias para chegar nessa cidadezinha bem interior de Minas Gerais, pelo que nós estamos vendo aqui na pesquisa, imagina em São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes capitais, outras cidades. Então, olha só, um prazo de 10 dias é totalmente aceitável pelos clientes. Não vai ser algo que eles não vão deixar de comprar. Para a gente não ficar aqui só em um caso, vamos puxar um outro caso aqui, tá? Vamos puxar esse outro caso aqui, ó. Esse outro caso aqui, vamos aqui em rastreamento também. A gente vai ver aqui em rastreamento, olha só. Esse aqui foi postado no dia 9 do 3 e foi entregue no dia 15 em Piracicaba. Olha isso, 9. 9 do 3 foi entregue no dia 15. Então, esse aqui foi mais recorde ainda. Foi entregue em 4 dias praticamente, né? 5, vai, não. 5, 6 diazinhos para ser entregue. Olha só, 9 do 3 o objeto foi postado e dia 15 do 3 foi entregue aqui em Piracicaba. Ah, Caçaora, mas esses dois você teve sorte. Vamos num terceiro, então? Num terceiro, então. Terceiro, olha só esse aqui. Rastreamento. Esse terceiro aqui, presta atenção. O objeto foi postado no dia 9 do 3 e foi entregue no dia 19. Outro 10 dias também em Minas Gerais. Pegamos dois casos aqui de Minas com 10 dias, você tá vendo? 10 dias é um prazo totalmente convencível, porque é uma semana útil basicamente, né? Se contar o final de semana. Ó, vamos pegar mais um caso. Tá aqui, ó. Outro caso, poderia ficar o dia inteiro te mostrando pra você ver como tá simples e fácil o processo de entrega, ó. Esse aqui também, no dia 8, foi entregue no dia 15. Bom, legal, tô te mostrando essa loja aqui. Você pode pensar assim, ah, mas isso é sorte com essa hora. Vamos mudar de loja? Vou pegar uma outra loja aqui, que também tá vendendo, pra você ver como não é... Quando você sabe escolher bem os fornecedores, quando você sabe como trabalhar com tudo aqui, você não passa perrengue. Você não fica desesperado, ai meu Deus, pensando, será que eu tô fazendo certo? Será que os produtos vão chegar? Quando você sabe o que fazer, você faz o que precisa ser feito e você prospera. Agora, olha o caso dessa outra loja aqui, tá? Então, olha o crescimento exponencial dessa loja. A gente começou lá em janeiro com R$2.400 em vendas, fevereiro já foi pra R$9. Agora, em março, já passou dos R$17.000, os primeiros R$30.000 em vendas dessa loja. Uma outra loja, que eu vou te mostrar aqui também, olha só, vou filtrar por pedidos entregues. E você vai ver, ó, uma outra loja, pra você ver que quando você sabe escolher bem os fornecedores que você vai trabalhar, você vende sem se preocupar com entrega, nada disso. Olha esse caso aqui, ó. Dia 9 de março, o produto foi postado e foi entregue no dia 15 de março. Portanto, seis dias. Vamos pegar um outro caso, vamos lá pra um outro caso aqui, olha só. Esse segundo caso aqui, rastreamento. Olha só, esse aqui também, dia 9 de março, foi entregue no dia 19. Portanto, aqui, dez dias pra ser entregue lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Vamos pra um terceiro caso e aí eu encerro aqui pra você entender como é que estão os prazos de entrega nesse ano de 2024. Aqui em rastreamento, olha só. Dia 7, o produto foi postado, foi entregue no dia 14. Esse aqui com exatos sete dias, uma semaninha para entrega. Então, como estão os prazos de entrega no dropshipping em 2024? Se você souber escolher bem os fornecedores, você vai ter entregas sendo feitas com uma semana, com oito dias, com dez dias. Mas tem que saber escolher bem os fornecedores, tá? Eu vou aqui numa breve explicação pra contextualizar tudo que eu tô apresentando pra vocês, tá? Então, tudo que você precisa saber. Como estão os prazos de entrega em 2024? Tempo de entrega. Estamos com casos de entregas com sete dias e em casos mais demorados, quinze. Eu te mostrei aqui uns cinco, seis casos aqui de entregas com oito dias, com dez dias. Eu não peguei nenhum com quinze dias. Então, os mais demorados hoje em dia, em 2024, claro, tô gravando essa aula em março de 2024, né? Isso aqui pode mudar. Os mais demorados estão chegando com quinze dias, mas tá difícil pegar casos com quinze dias. Tô com esse caso aqui na tela que eu te mostrei, olha só, que foi entregue com sete. No dia sete o produto saiu e no dia quatorze foi entregue. Então, olha só, o mercado mudou bastante. Sem falar também, né, que em 2023, no ano passado, entrou a nova regra de taxação. Que pra muitos foi o fim do mundo, meu Deus, vai acabar, não tem mais como trabalhar. E na realidade isso aqui ajudou. Por quê? Porque veio o remessa conforme. O que o remessa conforme ele fala? Ele fala o seguinte, produtos até 50 dólares, a gente não paga imposto, tem isenção de imposto de importação. A gente paga apenas o ICMS, que aí depende do estado, fica entre 17% e 21%, dependendo do estado. Então, isso daqui não foi de todo ruim. Por quê? Porque essa regra do remessa conforme, ela acelerou os processos de recebimento dos produtos. Antes os produtos ficavam lá todos pra fazer uma mega fiscalização. Agora, em fornecedores que estão adeptos ao remessa conforme, os produtos vêm sem nem parar pra fiscalizar. Porque ele já recolheu o ICMS, o fornecedor faz parte do remessa conforme, então ele acelera o processo de entrega. Por isso, olha só, nós temos produtos, que é o caso dessa loja aqui, estando entregues com uma semana, com sete dias. Coisa que no passado era um sonho muito distante, esse sonho virou realidade. Bom, a nova regra de taxação facilitou a importação dos produtos e reduziu os prazos de entrega. Ah, caça hora, mas tá tendo que pagar essa taxa. Olha só, vamos aqui pro AliExpress, vocês sabem, né? Nós trabalhamos com dropshipping, então vendemos produtos aqui do AliExpress, porque nesses fornecedores do AliExpress nós não precisamos comprar estoque e podemos trabalhar com uma boa margem de lucro. Vamos pegar aqui um produto, vamos pegar esse sapatinho, esse tenizinho aqui. Se você acha que o imposto encareceu os produtos, olha só, tá? Nesse produto aqui, R$3,29 o imposto. E aí, você acha que o mercado acabou por conta de R$3,29 o imposto? Ah, caça hora, mas é só esse produto. Tá, vamos pegar esse aqui, eu tava analisando esse produto, vamos pegar um outro aqui que tá mais fácil de ver. Deixa eu puxar aqui, vamos ver, vamos ver. Eu já mostrei um tênis, vamos pegar esse relógio aqui, vai. Olha esse relógio aqui, imposto, R$3,71. E aí, você acha que isso aqui ia quebrar o nosso negócio? Não vai. Se você souber o que fazer, é precificar o produto, levando em consideração o imposto. E R$3, você repassa pro cliente pagar. Então, essa nova regra de taxas, nova não, né? Foi em 2023, já não é mais tão nova assim. Ela facilitou a entrega do produto e organizou. Porque como que era no passado, se você gosta de saber histórias desse nosso mercado? História eu tenho pra contar, afinal, eu trabalho com isso daqui a mais de 10 anos. São mais de 10 anos, desde 2014, vendendo produtos. Através dessa estratégia que você tá conhecendo aqui. E quando eu comecei, era tudo muito, mas muito mais difícil. Como que era no passado? Tempo de entrega. No passado, quando eu comecei a trabalhar com isso aqui, em 2014, os produtos poderiam chegar de 90 a 120 dias úteis. Sim, poderia levar 6 meses pra entregar. Porque os produtos vinham de navio e chegando no Brasil, os correios entregavam. Aconteciam muitos extravios, pois a maioria dos produtos não tinha um código de rastreio. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso daqui lá em 2014, cara, era para os fortes. Por isso que eu vejo muita gente reclamando das coisas. Essas pessoas reclamam porque elas não conheceram o mercado como era quando eu comecei em 2014. Em 2014, os produtos vinham de navio. E a grande maioria, então, vinha lá da China de navio. Ou seja, já levava um tempo do caramba pra chegar aqui. Chegando aqui, os produtos eram submetidos à fiscalização à doadeira, à alfandegária. E aí, levava mais dias ainda. E nessa época, os produtos não tinham código de rastreio. Então, o cliente não conseguia rastrear. A gente tinha que depender do AliExpress, os fornecedores ali compartilharem pra gente como é que estava o andamento e rezar pro negócio chegar. Só que mesmo com essas dificuldades, em 2014, eu não desisti, não. Eu continuei trabalhando. E sim, naquela época, eu entregava os produtos com 90 dias, com 120 dias. Era desafiador. Mas eu tive que desenvolver uma estratégia pra lidar com o desafio. Porque assim, em 2014, esse mercado, quem me conhece há mais tempo, sabe que esse mercado transformou a minha vida. Eu saí de um relis funcionário, vendedor de seguros e uma grande seguradora, ganhando R$1.400 por mês, pra fazer R$1.400 no dia, né? Quando eu montei a minha primeira loja, esse foi o resultado que eu obtive. Eu conseguia fazer, em um dia de vendas na loja, o equivalente a um mês de salário meu. Então, esse mercado transformou a minha vida. Então, como eu comecei a vender, comecei a fazer um bom dinheiro, comecei a ter problemas com a entrega, prazos demorados. E aí, eu pensei em desistir? Aí eu disse, você desistiria? Você tá ganhando R$1.400 por mês, aí você montou um negócio que começa a te gerar mais de R$1.500 em vendas por dia. Você desistiria? É claro que eu não desisti. Só que o que eu tive que fazer? Eu tive que encarar o risco, não ficar reclamando e chorar me engano aí pelo canto e fazer o que precisava ser feito. O que eu tive que fazer? Como eu demorava muito pra entregar os produtos e não era culpa minha, era culpa dos fornecedores, porque vinha de navio e os correios não rastreavam, enfim, era uma série de fatores. Eu melhorava o meu atendimento ao cliente. Então, eu começava a desenvolver uma certa amizade com os clientes que compravam na minha loja. Naquela época, eu fiquei conhecido como demora, mas chega. Eu não me orgulhava daquilo, mas era a minha forma de trabalho. E tudo vai da forma como você se comunica com o cliente. Eu sempre mostrava, olha, eu tô importando pra você esse produto. Eu tô importando e você vai pagar o melhor preço do mercado, é por isso que o produto tem um precinho camarada. Esse é um produto de extrema qualidade, vem de fora do país. Eu tô fazendo todo o trabalho pra que você não pague nada a mais de tributação e que chegue no conforto da sua casa. Então, os clientes entendiam. E aí, nisso, eu começava a ficar amigo dos caras e tal, e eles esperavam. Ah, caçauara, demora, mas chega, hein? Aí ficou conhecido assim. Só que, graças a Deus, isso ficou no passado. Porque, com o tempo, isso foi evoluindo. Com o tempo, os produtos começaram a ter código de rastreio, os produtos começaram a vir mais rápido, começaram a parar de vir de navio. Com o tempo, os produtos começaram a vir de avião. Hoje em dia, estamos aqui em março de 2024, são três voos semanais que saem da China para o Brasil somente com encomendas do AliExpress. Então, não vem mais de navio. E todos os produtos com códigos de rastreio. Então, hoje em dia, o mercado atualizou, evoluiu e você está chegando no melhor momento possível. Melhor momento do que quando eu comecei. Porque era tudo mato, era tudo difícil, nada funcionava. Hoje em dia, tudo funciona. Temos automações fantásticas que facilitam o nosso trabalho. Bom, e no passado, como é que funcionava esse negócio de taxação? No passado, qualquer produto poderia ser taxado em mais de 100% e não tinha choro. Um produto que comprávamos no fornecedor por 100 reais, poderia gerar um imposto de mais de 150 reais. Era um caos. Eu vendia alguns produtos de 100 reais, quando chegava na alfândega, tinha que pagar mais 150 de imposto. E, cara, isso inviabilizava demais. Mas eu tive que aprender a lidar com isso. Como? Na época, como era tudo muito taxado, eu tinha que incluir o valor da taxa na precificação dos produtos. Só que, com o tempo, as taxas foram diminuindo, até que chegou ali por volta de 2017, 2018, a gente nunca mais teve problema com isso. Até que, em 2023, ressurgiu esse tema. E aí, foi apresentado o remessa conforme, que veio isentar produtos até 50 dólares. Antes, qualquer produto, até os abaixos de 50 dólares, eram tributados, eram passíveis de tributação. Acontecia de muitos passarem sem pagar essa tributação, só que outra parte dos produtos era retida, e tinha que pagar. Então, era muito mais difícil no passado. Hoje em dia, com o remessa conforme, organizou a coisa e tornou justo. Só de 17% a 21% você viu. É uma graninha baixa, que a gente consegue ainda lucrar revendendo o produto. Bom, agora que você entendeu um pouco mais sobre o passado, sobre como é que funciona o prazo de entrega aqui no dropshipping, Eu quero te passar algumas dicas, que é o seguinte, como trabalhar com os prazos de entrega mais rápidos do mercado. E aí, quer saber como é que você pode escolher os melhores fornecedores para trabalhar com os melhores prazos do mercado? Então, eu já te dei a resposta. O segredo está nos fornecedores. Escolha bem os fornecedores que você vai trabalhar na sua loja. Selecione fornecedores que estejam pelo menos 2 anos ou mais vendendo no AliExpress. Tome cuidado com fornecedores que estão há poucos meses vendendo no AliExpress, porque esses caras não aprenderam ainda a trabalhar. Então, eles não têm a malandragem. A malandragem do remessa conforme, a malandragem de enviar os produtos de forma mais rápida, de forma mais econômica. Então, o tempo que o fornecedor está vendendo no AliExpress conta muito sobre a avaliação final dele. Porque se um fornecedor está há alguns anos vendendo no AliExpress, é porque ele sabe vender. É porque ele entendeu as regras da plataforma e porque ele está ali com um bom processo de envio desses produtos. Então, tudo começa nos fornecedores. Analise as avaliações dos fornecedores. Eu vou te mostrar como fazer isso. Analise os depoimentos dos clientes dos produtos. Eu vou te mostrar como fazer isso. Vamos aos exemplos. Separei alguns fornecedores, começando com esses dois primeiros aqui, do mesmo produto. É o mesmo tenizinho aqui, você está vendo? É o mesmo tenizinho aqui, é o mesmo produto, só que fornecedores diferentes. Está vendo aqui em cima? Aqui é o nome do fornecedor. Está vendo? Aqui, nome do fornecedor, nome do fornecedor. Deixa eu dar o zoom aqui também. Está vendo? Então, são fornecedores diferentes do mesmo produto. Sim. No AliExpress, você encontra fornecedores que são fábricas e indústrias. Então, você consegue encontrar com muita facilidade mais de um fornecedor para o mesmo produto. E isso é muito bom, porque se um fornecedor parar de vender, o outro atende a gente. Por isso que trabalhando com fornecedores do AliExpress, a gente nunca fica na mão. Sempre tem produto e estoque para a gente vender. Uma prova está aqui. Esse tenizinho fez mais de 5 mil vendas nesse fornecedor. E esse outro aqui fez mais de 4 mil vendas. Então, nesses dois fornecedores, só desse tênis tem quase que 10 mil vendas. Agora, olha só a diferença entre os fornecedores. Se eu passar o mouse aqui, a gente vai ver que este fornecedor, ele está desde 2023 trabalhando com o AliExpress. Ou seja, estamos em 2024, não deu nem um ano. Estamos em março de 2024, não deu nem um ano. Agora, olha esse outro camarada aqui. Olha como o jogo muda. Ele já está desde 2019. Então, ele já tem aqui uns bons anos vendendo. Esse cara sabe vender. Esse cara sabe entregar produtos mais rápidos. Ele está há mais tempo vendendo, então ele tem até mais avaliações. Como vem aqui as notas, todas as notas acima da média. Esse aqui nem avaliação direito tem. Então, se você fosse escolher um fornecedor do mesmo produto, escolha esse. Por quê? Tem mais tempo de mercado, tem mais avaliação. Se tem mais tempo de mercado, ele sabe trabalhar, sabe enviar os produtos rápidos, de uma forma que não vai te dar problema. Esse camarada não significa que você vai ter problema. Mas as chances de você ter problema são maiores, porque ele está há pouco tempo trabalhando no AliExpress. Percebeu? Vamos para um próximo exemplo que eu separei? Então, aqui. Essa maquininha aqui para cabelo. Certo? Mesma maquininha, três fornecedores. Esse cara aqui, desde 2022 vendendo. Dois aninhos. Esse cara aqui, desde 2023 vendendo. Não deu nem um ano. Tem alguns meses só. Tem alguns meses. Tem três meses vendendo só. E esse outro aqui, do Brasil. Meu Deus, que a salva um fornecedor do Brasil. Que da hora. Vou te explicar. Não é porque você viu um fornecedor do Brasil no AliExpress que você vai de olho fechado confiar nele. Por que? Tem muito fornecedor que ele vai te limitar a quantidade de compras que você pode fazer do produto. Então, você tem que ficar ligado nisso. Esse aqui, por exemplo. Como ele está mal avaliado. Para caramba. Todas as notas vermelhas aqui. Então, opa. É bom você ficar com o pé atrás. Os fornecedores do Brasil é algo que eles estão evoluindo aqui no AliExpress. Então, você tem que ter um pé atrás ainda com eles. Claro. Estamos em março de 2024. Muita coisa vai evoluir. Muita coisa vai mudar no mercado. Mas, nesse momento, é bom você ter um pé atrás. Analisar bem esses fornecedores. E até mesmo comprar um produto para ver como é que ele vai chegar. Agora, esses camaradas aqui já são fornecedores internacionais. Você consegue vender e ganhar mais margem. Porque, olha só. O fornecedor nacional vende por R$ 26. Esse aqui vende por R$ 7,94. Esse aqui já vende por R$ 13. Então, você vê. Fornecedores internacionais, o produto é mais barato. Então, a gente tem que sempre escolher. Não é o fornecedor mais barato. É a junção de alguns fatores. O melhor avaliado, um preço justo e um bom trabalho do fornecedor. Nesse caso aqui, eu trabalharia com esse camarada. Desde 2022 trabalhando. Esse aqui está desde 2023. Esse aqui está desde 2022, mas com três notas vermelhas. Tchau. Trabalharia com esse camarada. Então, é assim que a gente faz uma análise detalhada para escolher os fornecedores que nós vamos trabalhar, tá? Então, o segredo para você ter bons prazos de entrega para os seus clientes é escolher bem os seus fornecedores. Agora, vamos para um momento bônus. Aproveitar que eu fiz uma análise de loja aqui, né? Eu vou preparar. Eu vou analisar aqui com você a loja que eu acabei de gravar, tá? Que está vendendo um produto que eu quero te mostrar que é uma carteira. Olha que simples, cara. Às vezes você quer encontrar o produto mirabolante. Essa loja está vendendo esta carteira aqui, ó. E está fazendo um bom dinheiro vendendo ela. Então, às vezes você não tem que procurar. Às vezes não, né? A gente procura um produto muito mirabolante para vender quando um produto simples como uma carteira como essa poderia colocar um bom dinheiro no seu bolso. Olha o caso dessa loja aqui, ó. Ela está vendendo, então, como você está vendo aqui a carteira por R$129,00. E o fornecedor vende por R$28,00. Vamos fazer uma conta de padaria aqui juntos. Olha só. Vou pegar uma calculadora. Vou colocar aqui, ó. R$129,99 é o preço do produto, certo? E no fornecedor? No fornecedor ele custa R$28,51. Menos R$28,51. A loja lucra R$101,00 por venda. Só que para fazer uma venda, ela está investindo em anúncios, né? Esses anúncios não são de graça. Quando a gente faz um bom trabalho nos anúncios, a gente gasta, em média, 30% da margem do produto. Então, tirando aqui o custo com o anúncio, sobrariam R$71,00 por venda. A cada venda que essa loja faz dessa carteira, ela põe no bolso R$71,00. Agora, vamos fazer uma conta simples. Se essa loja fizer quatro vendas por dia, ela faz mais de R$280,00 no dia. E se ela manter essa média de quatro vendas por dia, por 30 dias, por um mês, ela faz mais de R$8.500,00 vendendo simplesmente essa carteirinha que eu estou te mostrando aqui. Então, às vezes, meus amigos, a gente fica ali querendo encontrar o produto mais mirabolante do mundo, quando, na real, é um produto simples. Pode colocar um bom dinheiro no seu bolso. Bom, gostou do que você viu? Quer começar a vender junto comigo? Então, o seu primeiro passo agora é entrar para a Hotlist, é garantir o seu acesso à Hotlist. Por quê? Porque na Hotlist eu vou compartilhar com você todos os melhores produtos para você vender na internet. Eu compartilho o link dos fornecedores para você comprar sem estoque, fornecedores de qualidade. Eu compartilho o vídeo dos produtos para você divulgar também e te ensino a vender. Por exemplo, vamos pegar aqui o dispenser de bebidas automático. Olha aí, está aqui o vídeo do produto. Eu te ensino a baixar esse vídeo em alta qualidade, a fazer alguns ajustes e a divulgar nas redes sociais, a fazer anúncios também. Está aqui o fornecedor, sugestão de margem de lucro. Aqui você vai encontrar também, olha só, um treinamento completo, onde eu vou te ensinar como é que funciona todo o passo a passo de vendas. Olha só, eu subi uma aula recente sobre anúncios. Quer aceleração dos resultados? Vamos falar sobre anúncios. Onde eu explico muita coisa sobre anúncios. Aliás, essa última aula, olha só, aqui são mais de quantas horas deu de aula? Quase duas horas de aula só falando sobre anúncios. Enfim, a Hotlist é o seu primeiro passo, porque nela eu vou compartilhar esse treinamento aqui, novo e atualizado, e também a minha seleção de produtos e fornecedores para você vender. Bom, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Esse link aqui, que é onde você vai poder acessar a página da Hotlist, conhecer mais informações sobre a Hotlist. Aqui também tem uma aula de introdução para você entender como é que tudo funciona, você aprende comigo. Olha só, no momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui, apenas R$ 47,00, tá? É um almoço para você começar a aprender e trabalhar junto comigo. Eu vou te recomendar os principais produtos da internet e vou te ensinar a vender. Garante a sua vaga nessa condição especial e começa hoje mesmo a aprender comigo e a vender comigo. Agora, olha só, se você gostou das lojas dos mentorados que eu mostrei por aqui, saiba que nós vamos ter uma próxima turma de mentoria. Na mentoria, a gente encurta o seu caminho para o resultado porque a gente entrega toda a estrutura pronta, a loja pronta, a gente faz quatro reuniões ao vivo para eu te mostrar como é que tudo isso daqui funciona e te recomendar os produtos que eu estou vendendo. Então, se você gostou de ver aqui as lojas dos meus mentorados, você pode ser meu próximo mentorado, a minha próxima mentorada e começar com a gente nessa próxima turma. Eu vou deixar aqui embaixo também, na descrição do vídeo, o link para você preencher a sua aplicação. A mentoria é individual, então eu faço uma seleção, não é qualquer pessoa que participa. Preenche a aplicação e quem sabe eu não te convoque. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui, espero que eu tenha te ajudado, abri um pouco mais a sua mente. Se você gostou, deixa a sua curtida, não deixa de compartilhar esse conteúdo com alguém que você gostaria de levar essa informação adiante, compartilha, pô, faz bem você ensinar outras pessoas e claro, se inscreve no canal para não perder nenhuma outra novidade ou atualização. Então é isso, eu fico por aqui e te vejo numa próxima. E aí E aí